Fala meus amigos do canal, suave na nave? Galera, hoje vídeo fresquinho, deixar vocês informados aí, principalmente para quem mora aqui no ABC, para quem mora na região de Diadema, quem mora na região de São Bernardo, para quem também trabalha nessas regiões aqui e está indo para Santo André. Galera, isso aqui é o novo viaduto estalhado que eles estão fazendo aqui na Avenida Piraporinha. Ele vai passar do lado desse córrego aqui, vai sair lá na Pauliceia. Galera, ele vai desafogar muito o trânsito. Esse sentido aí é quem está indo para a Pauliceia e para esse outro sentido aqui é quem vai sair na Kennedy ali, né, meu? Final da Kennedy vai sair lá na área verde lá. E galera, vai desafogar muito o trânsito. Essa ponte, ela vai passar em cima da Piraporinha. É aquela avenida que vocês estão vendo ali onde passou o Trollibus. O pessoal está todo vapor aqui. Hoje eu vim para deixar vocês informados, para mostrar um pouquinho do serviço do pessoal aí. É bem provável que esse ano saia a inauguração desse viaduto. E com certeza vai desafogar o trânsito para muita gente, mas para muita gente mesmo. No horário de pico aí, só por Deus, haja paciência. E olha os guindastes, galera. O guindastes é gigante, velho. E uma coisa interessante, que eu vim fazer essa filmagem aqui hoje, pensa num frio. Galera, está frio demais, velho. Está doido. Eu achei que nem ia dar para vir aqui hoje para mostrar isso aqui para vocês. Porque quando eu saí de casa, estava garoando. Eu tive que esperar a garoa passar. Para vir para cá, para fazer essa filmagem, mostrar para vocês em primeira mão. Que eles estão fazendo o viaduto aqui. Esse ano vai sair esse viaduto aí. Vai sair. E vai desafogar o trânsito aí. Olha o tamanho desse guindastes, galera. E se mereceu o like, hein? Se mereceu o like, dá aquele joinha, comenta. Tamo junto e é nóis. E é isso aí, galera. Aí na frente aí, ó, é a Kennedy. Do lado direito é o Piraporin ainda, né, meu? Já praticamente aqui, galera. Nós estamos na divisa de São Bernardo com o Diadema. Certo, galera? Tamo na divisa aqui, ó. E esse sentido aí é a Kennedy, né, meu? Vou dar uma viradinha aqui e mostrar um pouco mais desses guindastes aqui. O serviço que eles estão fazendo aqui. Porque a construção desse viaduto aqui não é brinquedo, não. Isso aqui não é pastel, não. Vai levar uns meses ainda para fazer. E nós estamos aqui mostrando para vocês. Olha a Piraporin aí. Para quem sai da Anchieta, para quem está vindo lá do Paço Municipal de São Bernardo. Essa aí é a Piraporin, ó. Ela vem por aqui. Deixa eu dar mais uma viradinha aqui. E aí vocês vão entender, vão ficar bem informados, bem atualizados aí, ó. E nesse sentido para lá, ela vai embora. Vai sair lá perto do corredor ABD. Certo, galera? Daquele próximo farol ali para frente já é Diadema. Então nós estamos aqui bem na divisa. E estamos aqui mostrando para você, ó. Como é que está ficando o viaduto. Se o pessoal está a todo vapor ou não está. Eu vou falar para você. É final de semana e eu vi um monte de trabalhador aqui, meu. Esses caras são guerreiros. Estão trabalhando aqui quase que de domingo a domingo. E é um serviço complicado, né, meu. Porque é grande, né, meu. Você fazer um viaduto não é uma coisa que é de um mês para o outro que você faz. Isso aqui requer bastante serviço. Muitos técnicos, né, meu. Engenheiro. Ave Maria. Quem souber mais coisa aí, comenta com nós aí. E estamos aqui mostrando para vocês em primeira mão aí, ó. Como é que está ficando o viaduto. O pessoal pergunta muito quando é que vai terminar. Porque vai desafogar bastante o trânsito, né, velho. Não, com certeza. Isso daí vai melhorar muito para muita gente. Para quem está vindo lá da área verde. Que é esse sentido aí, ó. Né, você vindo de lá para cá, sai da área verde lá do bairro Assunção. Para ir para a Pauliceia, pegar o corredor ABD. Para sair na enxieta. Mano, vai ser fantástico. É muito bom mesmo. Certo? Olha os guindaches ali, ó. Os guindaches nervosos. Olha lá, deixa eu dar mais uma virada aqui, ó. Esse sentido aqui. Isso, ó. Esse sentido é para quem está indo para a Pauliceia, ó. Vai embora. Vai sair lá no corredor ABD. Sai na Pauliceia. Sai na enxieta. Vai sair no mercado lá. Que é um antigo extra, né, meu. Agora virou mercado para você fazer compras para a sua casa aí. Que é o atacadão. Mas o foco não é nem falar disso. É só para vocês terem uma base de mais ou menos aonde vai sair, né, meu. Vou fazer uma voltinha aqui. Mostrar para vocês. E uma outra coisa interessante. Você está vendo que tem a van ali de frente? O único problema é que quando fizer o viaduto aí, vai tampar... Para quem está vindo de São Bernardo, vai tampar um pouco a visão, né, de quem está descendo a Pirapolinha aí. Ver essas lojas da van aí, né. Ele vai ficar um pouco, como é que eu posso te dizer, escondido, né. Aí eles vão ter que dar um jeito aí para eu poder divulgar mais eles aí. Porque a ponte vai passar bem do lado aí, ó. Aí, ó. As estruturas aí, ó. Aí vai ser a ponte aí, ó. E a van vai ficar um pouco escondida, né. Quem está do lado esquerdo aí vai ver bacana. Mas quem está vindo aqui desse lado direito aqui, ó. Ela vai ficar meio escondida. Agora, se alguém souber me dizer o que vai ser essa área grande aqui, ó. Que tem um monte de caminhão. Essa parte esquerda aqui, ó. Pode ver, ó. Um terrenão gigante aqui. Se alguém puder me dizer o que vai ser aqui. Eles vão fazer algum aproveitamento aí. Vão fazer alguma coisa aí para... Sei lá. Não vou dizer que vai uma área de lazer, né, mas... Olha o tamanho desse terreno aí, véi. É grande demais, véi. Se vocês puderem... Interagir com nós aí. Comenta com nós aí. O que vai ser esse pedaço aí. Porque a ponte a gente já sabe que vai ter. Agora, e essa... Outra parte aí que está tudo vago aí. O que será que vai ser, véi? A van ali. A piraporinha. E é isso aí, galera. Vocês gostaram do vídeo? O vídeo é isso aí, ó. É informação. É notícia. Rubinho faz umas imagens bacanas para vocês aí, mas também muitos vídeos tentam deixar vocês informados aí com muitas coisas que acontecem na cidade. Eu sou de São Bernardo. E você, de onde? Ir para ir para São Paulo, ir para São Paulo, ir para Santo André. Tem muita gente que trabalha em São Caetano também. Comenta com nós aí. Vou dar uma baixadinha aqui para ver se eu vi algum trabalhador ali, ó. Tem um pessoal ali embaixo, ali, ó. Olha lá. Estou na rua ali. Eu não quis chegar muito perto não, para não tirar a privacidade, né? Mas olha as estruturas, galera. As estruturas nervosas, hein? Fazer uma ponte dessa aí. Um viaduto desse aí. Ponte, viaduto. É viaduto. É nervoso, velho. Isso é doido. Olha isso. Uma estrutura cabulosa, né, irmão? Por isso que demora muito aí. Às vezes o pessoal fala, pô, tá demorando fazer. Como é? Isso aqui não é pastel, não, filho. Isso aqui é uma estrutura nervosa. Vai passar milhões e milhões de carros aí. Carro, caminhão. Vai passar de tudo aí nesse viaduto. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Mostrando para vocês aí, atualizado. Como é que está ficando aí o viaduto estalhado aí. Aqui na Piraporim, São Bernardo do Campo. Divisa com o Diadema. Vai fazer uma interligação aqui da Kennedy. Até lá no corredor ABD. Vai sair na Antieta. Desafogando o trânsito justamente da Piraporim. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Comenta com nós aí. Fala para nós de onde você está vendo esse vídeo. Você mora aqui na região. Você mora em qual região. Ou mora em qual cidade. Às vezes você mora em outro país. Comenta com nós. Está ok, galera? Eu vou ficando por aqui. Está começando um ventinho meio brabo aqui. E eu não estou afim de passar frio, não. O drone fica estabilizado. Mas o ventinho gelado está demais. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera.